Olá maltinha, hoje estou aqui para uma tag, a tag chama-se tag de A a Z e eu vi esta tag no canal da Dora, ela já fez este tag há muito tempo, já em 2017 mas eu vi então algumas tags da Dora e gostei desta e então decidi responder vou deixar aqui o link para o vídeo da Dora se vocês quiserem a espreitar vamos então lá começar A, autor preferido a minha autora preferida do romance é a Leslie Pierce, já deve ter visto isto muitas vezes e agora também o meu autor preferido de thrillers que eu estou a adorar é o Robert Quinza porque de facto a série dele cativa-me imenso e sempre que eu não me apetece ler nada eu vou pegar num livro da série dele da Erika Foster e prende-me logo, cativa-me logo portanto o meu autor preferido de thrillers é sem dúvida Robert Quinza B, bebida preferida durante a leitura portanto se estivesse em furiozinho, se for no inverno, talvez diga chá se for no verão, água, acho que quando estou a ler é o que eu bebo mais, é água C, citação literária preferida escolhi então as coisas que me vieram logo à cabeça porque às vezes é difícil longe lembrar-me-nos de tudo é difícil lembrar-me todas as citações literárias que eu li até hoje e até pode haver alguma que eu tenha gostado mais mas pensando, a primeira coisa que me veio à cabeça foi logo esta que foi uma citação que eu li nas Flores Perdidas de Alice Hart da Holly Ringland e então a citação diz o seguinte a vida acontece para a frente, mas só pode ser entendida para trás não é possível apreciarmos a plenitude, a paisagem onde estamos enquanto fazemos parte dela adorei esta citação e até marquei, não costumo fazer assim marcações mas eu realmente adorei esta citação depois, D, detestei ler aqui talvez eu responda assim, não tenho aqui livros que tenha detestado ler porque quando eu não gosto de livros eu despacho-os não quero mantê-los nas minhas tantas se eu não gosto livros que eu realmente penso que detestei mesmo às vezes é livros que gosto menos, mas detestar é uma palavra muito forte eu vou escolher os livros da Margarida Rebelo Pinto porque eu li alguns e acho que não gostei de nenhum então o último que eu li, eu nem sei o nome, nem sei, mas eu não gostei nada é, estou a ler, portanto eu de momento estou a ler Sangue Frio, do Robert Brinzer é uma leitura conjunta que eu estou a fazer com a Dora Silva e estou a adorar, comecei ontem e já li 100 páginas estou mesmo a gostar muito é o que eu vos disse há bocado o Robert Brinzer, parei-me logo F, feliz por ter dado uma oportunidade para aqui eu vou escolher a Karen Slaughter é uma autora também muito boa de trailers que eu, se calhar se não fosse pela recomendação da Dora e por ela falar muito aqui da autora no BookTube eu nunca teria encontrado porque ela não é nada falada não é nada publicitada e então por conta da Dora eu decidi realmente e por causa do projeto dar uma oportunidade e estou mesmo muito contente porque eu gosto bastante dos trailers dela Guiê, gênero literário que não lês eu não leio fantasia, não leio biografias H, hardcover ou paperback é assim, a maioria dos meus livros aliás, a grande maioria, tipo 98% são paperback porque os livros cá em Portugal costumam sair só dessa forma no estrangeiro é que costumam fazer mais edições de capa dura e eu acho que as edições de capa dura realmente são mais bonitas são muito mais apetecíveis ao olhar e ao toque também mas como cá em Portugal a maioria paperback é o que eu uso, é o que eu costumo ler e é o que eu tenho maioritariamente nas minhas estantes e internet ou livraria física? é assim, é claro que eu ia preferir livraria física porque é diferente uma pessoa ir comprar tocar nos livros, vê-los, folheá-los, cheirá-los tudo isso mas eu costumo comprar muito mais pela internet eu quase não compro em livrarias físicas porque pela internet fica muito mais barato então, e como eu compro muitos livros a minha opção é a internet Jota, julgas um livro pela capa? acho que não talvez não se me ouvir boas opiniões de um livro mesmo que eu não goste da capa eu vou ler não costumo dar muito valor à capa é claro que consigo distinguir capas bonitas e capas feias e normalmente eu até digo aqui no canal às vezes falo de algum livro digo, esta capa é bonita, não sei o que mas não julgo o livro pela capa, não capa, Kobo ou Kindle? nenhum, porque eu não leio nada disto eu leio tudo, livrinhos físicos e não leio nada em internet e em aparelhos digitais só mesmo livros físicos L, livros mais longos que leste? para esta categoria então, eu escolhi este livro acho que foi o maior livro que eu li em toda a minha vida é esse, ele tem 800 e tal páginas foi uma leitura conjunta com a Rita do Facebook e Instagram viagens no sofá, as minhas leituras e nós nunca mais acabávamos isto que isto é enorme, isto nunca mais acaba M, momento mais importante da tua vida literária aqui eu vou dizer a criação do meu canal, sem dúvida é claro que o momento também mais importante foi quando eu comecei realmente a ler porque não li sempre comecei a ler só para a volta dos meus 16 anos, talvez mas o momento mais marcante foi aqui a criação do canal acho que foi um grande passo na minha vida literária comecei a ter parcerias, tudo isso acho que foi mesmo um passo mais importante e mais marcante de tudo N, número de estantes que possuis? é assim, eu não tenho os estantes estantes, eu tenho prateleiras assim, prateleiras nas paredes eu tenho 3 grandes e depois eu agora tenho imensos livros e já não me cabia e as estantes também estavam a cair por isso eu já tenho livros por todo o lado tenho livros em cima da combla tenho livros em cima também de uma estantezinha pequenina que eu tenho tenho livros já espalhados pela casa toda e eu queria mesmo comprar umas estantes mas como eu moro longe do IKEA ainda não foi possível eu transportá-las para cá porque elas são muito altas aquelas básicas que vocês conhecem aquelas brancas altas e eu queria muito ter dessas ainda não foi possível mas talvez um dia eu concretize o meu sonho e quando eu realmente tiver essas estantes eu finalmente vou poder gravar lá como fundo porque eu agora não posso as minhas estantes estão em cima da cama e as minhas prateleiras estão em cima da cama e é muito difícil para mim eu gravar lá não tenho onde pousar porque aquilo teria de filmar em cima da cama ia tudo tremer ia ser horrível portanto é que eu não filmo com as minhas estantes de fundo eu gostava mesmo muito, acreditem mas ainda não é possível mas quando eu tiver essas estantes grandes eu vou de certeza filmar lá O, obsessão literária não percebo muito bem esta pergunta obsessão literária thrillers talvez é um género favorito é que é a minha grande obsessão literária não sei se é válida essa resposta nem sei o que querem dizer com isto P, personagem que terias namorado na escola esta pergunta é interessante eu acho que escolho apesar de eu ter desistido da série eu só li o primeiro after depois comecei a ler o segundo e vocês sabem que eu desisti para quem viu já e ouviu em que eu falei disso eu desisti, estava a achar aquilo uma grande chatice já é muito repetitivo mas se calhar eu escolheria o Arden porque era assim um bad boy acho que eu ia gostar de namorar assim com um bad boy na escola que é quantos livros tens por ler? por ler eu devo ter cerca de 100 livros eu da última vez contei que foi no fim do ano eu tinha 70 e 80 livros portanto desde lá até agora que estamos a meio do ano certeza que já ganhei bem os 30 livros de certeza portanto eu devo ter cerca de 100 livros para ler e adivinhem quem é que não deixa de comprar e de adquirir livros? R ressacas literárias qual foi a tua última? eu acho que estou assim numa grande ressaca literária já há algum tempo vou lendo não muito mas vou lendo não tenho deixado de ler assim de vez tenho lido mais ou menos 2 livros por mês gostava de ler mais mas eu estou dias inteiros sem ler porque lá está estou nessa tal ressaca literária mas depois eu começo a ler Robert Winsley ele tira-me mas depois vou pegar outro livro e já estou outra vez portanto é isso S série que começaste e que precisas terminar vou escolher também Robert Winsley a série do Robert Winsley eu preciso terminar aliás eu quero terminar só que eu tenho medo de acabar de ler todos e depois quero mais e não tenho portanto eu estou a tentar ler devagar e estou à espera que ele lance a sua nova série que vai lançar agora para depois eu já ler estes mais à vontade porque já tenho depois outra série para ler ter 3 livros preferidos então para aqui eu escolhi Os Sonhos Proibidos da Leslie Pierce que foi um livro que eu gostei muito este é o primeiro de uma trilogia eu gostei de toda a trilogia mas este pronto como é o primeiro eu decidi trazer-vos isto para vos mostrar depois também um livro que eu adorei foi este O Mada que o Esposito que é um thriller mas é misturado com muita loucura esta personagem é completamente passada da cabeça e eu adorei este é um thriller cheio de humor gostei mesmo muito e super recomendo ele é o segundo de uma trilogia também há o primeiro que é o Louca não sei se vocês conhecem escolhi também um livro que eu adorei que foi A Praia das Pétalas de Rosa a Dorothy Clemson para quem não sabe isto é um thriller apesar de ser Dorothy Clemson e vocês pensarem que não que é um romance mas é um thriller muito bom mesmo eu adorei o último livro que leste o último livro que eu finalizei que já tenho opinião aqui no canal foi este O Magalhadora da Camilla Lackbrook V voltavas a ler livro ou livros que gostarias de voltar a ler é assim eu não costumo fazer releituras nem tenho esse hábito mas para isso eu escolhi aqui o livro Perdoa-me da Leslie Pierce foi o primeiro livro que eu li da autora foi o primeiro livro assim mesmo a sério que eu comecei a ler quando eu comecei a ser uma leitora foi um livro muito marcante para mim porque foi o início de tudo isto e então eu acho que gostava de lê-lo e após tantos livros que eu já li da Leslie Pierce e tantos livros que eu li ler agora e ver o que eu senti na altura e ver se eu o interpretava de forma diferente tudo isso gostava de reviver um bocadinho esse momento W wish list literária último livro que adicionaste é assim eu não tenho uma wish list certa às vezes vejo livros que quero ler e adiciono mentalmente na minha cabeça que quero comprar agora é assim não estou a ver nenhum talvez A Grande Solidão da Christine Hanna é um livro que eu tenho ouvido falar muito bem li o Rochinolo e adorei e também gostava muito de ler esse X marca o lugar qual o visésimo quarto livro da tua estante isto eu vou-te dizer ver porque não foi preparado e depois eu já vos mostro a seguir portanto como eu estava a dizer eu tenho prateleiras assim e esta é uma das prateleiras dos livros lidos eu já li estes todos e então vou contar a partir desta isto só mais organizado por cores como vocês podem ver eu tenho mais prateleiras destas e tenho livros noutros sítios mas vou utilizar então esta prateleira para contar o visésimo quarto livro da minha estante e marcar com o X e dizer-vos qual é vou até começar a contar o visésimo quarto livro que me deu na minha estante foi este pedaço de ternura da Dorothy Comson Young Adult ou livros adultos livros adultos eu não costumo ler muito Young Adult às vezes leia um ou outro muito raramente e até gosto mas maioritariamente eu leio livros adultos leio thrillers e isso acho que é um livro de muitos adultos porque mete muito sangue e muita coisa assim acho que isso é definitivamente um livro adulto Z qual o livro que te manteve acordado até altas horas da noite assim há muitos livros que me tiveram acordado até muito tarde porque eu estava ansiosa para os terminar e me tinha na cabeça que tinha de terminar aquilo e saber como acabava isso acontece essencialmente com thrillers e o primeiro que me vê à cabeça lá está foi este O Silêncio do Mar e agora o nome da autora como é que se lê? Eres a ser gordardotir não sei olha liam vocês mas eu lembro-me de ficar muito ansiosa para terminar este livro e leio até altas horas da noite já com os olhos a arder horrível se eu cansasse mas faltava-me pouco e eu queria mesmo terminar e saber o que ia acontecer então foi este o primeiro que me veio à mente pronto foi esta a tag de hoje espero que vocês tenham gostado eu não costumo fazer muitas tags às vezes gosto de trazer aqui assim umas tagsitas ou outras para distrair um bocadinho digam-me se gostam que eu faça tags aqui nos comentários e se há alguma que vocês gostassem que eu respondesse beijinhos e até o próximo vídeo até o próximo vídeo o próximo vídeo